Carolina Deslandes revela destino e a felicidade mantém-se. Foi através das redes sociais que Carolina Deslandes revelou que fez as malas e embarcou numa viagem até aos Açores. A artista encontra-se, neste momento, na Ilha Terceira para atuar no Auditório Ramo Grande. Olá Terceira! A última vez que vim cá a Tinhogui na barriga e ele deu o primeiro pontapé. Começou por escrever na legenda da publicação que fez no Instagram. Agora são só caracóis e batatas fritas, mas a felicidade mantém-se. Temos encontro marcado amanhã. Continuou Carolina Deslandes. Obrigada por esgotarem o Auditório Ramo Grande. Rematou, ao mostrar a sua felicidade. Nas fotografias pode ver-se artista num clima verde, perto da floresta.